Olá meu nome é Ocrio e seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu irei falar do melhor jogo de backgrounds do Roblox, o Apeirofobia. Bem, provavelmente você deve conhecer esse jogo porque ele ficou bem famoso mais ou menos entre o final do mês passado e o início desse mês. Bem, vamos então parar de enrolação e bora pro vídeo. Bem, esse jogo começou a ser criado por volta do mês de abril, segundo a data que o Roblox informa, o que sinceramente parece ser bem pouco pro jogo final que eles entregaram pra gente, que ficou bem bonito por sinal. Esse jogo andou tendo uma atualização e foi adicionado, se eu não me engano, mais 5 níveis, sendo o The End Update, ou se preferir, atualização 1, o fim. Bem, esse jogo basicamente meio que a história eles recriaram do Kenny Pixels, que era um filme caseiro que um bando de piá tava fazendo, daí o que tava com a câmera acabou parando nas backgrounds e, tchê, tu já deve saber a história mais ou menos. Bem, daí ele para no nível 0, você daí tem que fazer o que uma carta manda, já que no caso, no início dos níveis vai ser possível encontrar uma carta que informará o que você deve fazer para passar o nível. Basicamente, no nível 0, você é obrigado a seguir as setas, pois elas te levarão para uma escada com um mini túnel, onde te levará ao próximo nível. Mas não se engane pensando que será literalmente o nível 1, porque o jogo não segue de forma cronológica. Tipo, será um nível aleatório em cada um. O nível 1 será, se não me engano, será um nível das Bow Rooms. É, tá certo. E nesse nível, você terá que ativar 6 válvulas, para você poder escapar, e após escapar, você irá para o nível 2, onde você apenas precisa pular do prédio onde você está, sendo um nível desprovido de entidades. E após sair do nível 2, você obviamente irá ao nível 3, onde seu objetivo é encontrar 3 chaves, e após isso, apertar todos os botões da sala onde você abriu, e voltar ao início para poder escapar. Mas com um porém, aqui você não poderá fazer nenhum tipo de barulho, pois isso irá atrair uma entidade. Ela não tem visão, mas ela consegue te ouvir, e caso você andar perto dela, você será instantaneamente devorado por ela. Mas caso você conseguir escapar, você irá para outro nível, que será o nível 4, e também um nível das Bow Rooms. Sendo um nível totalmente desprovido de entidades, seu objetivo aqui será apenas tentar achar uma porta branca com alguns glitches. Após escapar, você irá ao nível 5, sendo uma grande caverna, onde terá um monstro que caso ele te mate, ele irá virar literalmente você. E cada pessoa que ele matar, ele irá basicamente virar a vítima. E seu único objetivo é encontrar um portal roxo. Bem, esse seria o fim do jogo, antes da imensa atualização que o jogo andou tendo há pouco tempo atrás. Após essa atualização, muitas coisas mudaram. Como por exemplo, foi adicionado mais 5 níveis no jogo. Melhoramento dos locais, níveis antigos mudados como o nível 4, que era um esgoto antigamente. E agora é várias salas brancas, o que é mais parecido com o aspecto das Bow Rooms, sendo locais mais abertos. Algumas entidades foram melhoradas para ficarem mais bonitas, como a do nível 1, que agora parece um bicho de tentáculos. O que antes parecia uma aranha que tinha umas pernas com a da dona e já agora seus movimentos são muito mais bonitos e realistas. E o bicho do nível 3, que agora ficou muito mais bonito. Mas bem, eu irei falar bem rapidamente as saídas e características dos 5 novos níveis adicionados. O nível 6 é basicamente um nível exclamação. Sendo um corredor de 10 km, que você deve fugir de uma entidade que irá correr atrás de você para te matar. Se você conseguir correr todo esse corredor, será possível encontrar um portal rosa, que irá te levar ao nível 7, que é o The End, ou o fim. O nível Armadilha, nas Backrooms original. Mas nesse caso, esse nível é apenas um nível de puzzle, onde você terá que contar a quantidade de bolinhas presentes no início, o que te dará um código para ir para outras salas. E na última sala, você terá que adivinhar o código, que estará presente em um livro do local, sendo dezenas de códigos para poder escrever. Sendo duas páginas completas só de códigos. Você irá voltar ao início e lá estará a porta que antes estava bloqueada, aberta, fazendo você ir ao próximo nível, sendo o nível 8. Um labirinto completamente desprovido de luz, onde você terá que evitar ser visto por uma entidade que vaga pelo nível. E você terá que encontrar um local com uma luz verde, sendo um local perto da saída do nível, o que te levará ao nível 9, que será outro nível de Power Runs, onde tudo é pintado da cor azul escuro. E basicamente, esse nível é desprovido de entidades, e será muito fácil de escapar dele. Em um a dois minutos você já terá encontrado a saída, que basicamente é alguns tubos. Tipo, o tubo de parque de diversão que tu vai cair na piscina, sabe? Finalmente, você irá chegar ao nível 10, que é um local muito grande que só estará presente postes de luz. Alguns armários para poder se esconder no monstro que é uma aranha gigante. E nas pontas do nível será possível encontrar um local com uma porta trancada. Em algum armário será possível pegar uma chave, e essa chave irá destrancar um dos locais com as portas trancadas. E após isso, você terá finalizado o jogo por completo. Ok, bora lá. Esse jogo realmente dá com certeza uma sensação de medo. Cara, quando eu jogo isso eu fico tipo tremendo, por causa que eu sei que é um jogo onde terá criaturas, onde tentaram me matar. E a proposta de ser Back Runs do jogo é muito bem atendida, pois são locais liminários onde realmente você terá medo de tentar explorar. Pois você não sabe o que pode estar no nível. Talvez possa ter um monstro no nível ou não. Mas bem, é um jogo muito bom e eu recomendo muito mesmo que você jogue esse jogo. Se puder eu coloco um card para a página do jogo no Roblox ou o link do jogo aí na descrição. Não se preocupa caso tiver um PC ruim igual ao meu. Eu jogo esse jogo e ele roda de forma pelo menos para mim bem aceitável, sendo de alguma forma um jogo leve. Quando eu for ter um PC bom, tu vai ver que os gráficos dele não parecem nada com o Roblox. É muito bonito os gráficos no máximo. Mas bem, se tiver um tempinho para jogar, joga porque tu vai gostar bastante. Mas bem, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado e... Tchau! Você encontrou os três sorrisos escondidos? Não? Foram nesses tempos que eles apareceram. Tchau! 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 Tchau!